Aí ó, vem cá comigo, porque a gente vai aprender a customizar os potes de sorvete, tá? Muitas vezes a gente não sabe nem o que fazer com o pote de sorvete, joga fora, ou a gente acumula. Teve uma época que lá em casa tinha um dentro do outro. Aí eu falei, gente, aí dei tudo para o martesão que transformou todos. E hoje você também vai aprender a transformar, você vai poder reaproveitar as peças multiuso da sua casa. Pode ser pote de sorvete ou até outro tipo de pote. Quem ensina está participando pela primeira vez aqui no programa e eu tenho certeza que você vai gostar. Dica sustentável, resultado bonito com Ana Rogéria, direto de Maringá, no Paraná. Ana, seja bem-vinda. Oi, obrigado pelo convite. Eu é que agradeço de você aceitar o nosso convite e trazer aí essa ideia de reciclagem para a gente. Vamos lá, boa aula para você, queremos aprender. Obrigada, então vamos lá. Então hoje nós vamos aqui, ó, transformar esse pote de sorvete, tá? Numa coisa bem útil e que você pode guardar na sua casa e também pode vender. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma cestinha. Nós vamos pegar uma tampinha maior, que é no formato de um círculo, e vamos marcar aqui na parte de cima. Para marcar, a gente vai usar uma canetinha permanente. E vamos fazer um círculo. Depois nós vamos pegar o outro círculo menor, que essa aqui é uma tampinha de amaciante. E vamos colocar no meio. E vamos marcar também. E agora, nós vamos fazer uma linha aqui, ó. No meu caso aqui tem 4 centímetros. Aí vai depender do tamanho do seu pote de sorvete, tamanho que você quer assistir. E vamos unir esses pontos, tudo com a canetinha permanente. Ficando esse desenho aqui, ó. Aí nós vamos cortar essa parte de cima aqui. Para cortar, você pode usar uma tesoura grande e vai cortando aqui. E depois que você corta essa parte maior aqui, você vai pegar uma tesoura menor, de preferência assim, de pontinha fina, para cortar o restante. Ó, cortei essa parte aqui. E agora eu vou pegar uma tesoura menor e vou acertar aqui, ó. E vou cortando. Toda essa parte aqui. E nessa parte aqui da voltinha, tem que fazer aqui, ó. Com bastante cuidado para fazer essa voltinha aqui, ó. E vai cortando. E esse meio aqui, também é preciso cortar essa parte aqui. Aí, por isso é que precisa ser uma tesoura de ponta fina, que você vai furar aqui e vai cortar fazendo aqui o círculo dessa parte menor. Fazendo isso, você vai ficar aqui com uma cestinha. Ela vai ficar assim, ó. Eu tenho outra aqui cortada, ó. Ela vai ficar desse jeito aqui. Ó, como fica no formato de uma cestinha. A partir daqui, você pode decorar do jeito que você quiser. Pode encapar com tecido, como eu fiz nesse aqui, ó. Esse aqui é de tecido. Ou você pode também pintar. Também dá para pintar, como é o caso desse aqui, ó. Que está pintado. Então, aí, a partir daqui, você pode fazer o que você quiser. E eu quis dizer hoje, uma opção de você encapar com TNT. Que o TNT, ele não é tecido. É TNT. E esse aqui é estampado. Então, hoje em dia, tem muitos TNTs, assim, bem bonitos. E o TNT é muito mais barato do que o tecido. E dá para fazer muitas coisas com TNT. Como é o caso aqui, ó. Dessa cestinha também, que eu fiz usando o pote de sorvete, usando o TNT. E o TNT, ele é bem fácil de colar. Você pode colar com cola branca. Pode ser até uma cola normal. Você tiver em casa a cola branca. É só aplicar a cola. Passar aqui com o pincel. E você vem aqui, ó. Passa o pincel. Espalha bem. E aí, vai colar aqui o TNT. Certinho aqui, ó. É só passar a mão por cima. E você vai ter que colar todo em volta da sua cestinha. Aqui é sempre bom você cortar o TNT um pouquinho maior. Para conseguir cobrar, para conseguir cobrir a parte da alcinha. E na parte de baixo, você tem que colocar um pouco mais para fazer aqui o fundo. Tá? Depois de colar toda essa parte, ela vai ficar assim. Deixa eu mostrar aqui. Eu já tenho uma que colar, para ficar mais fácil. Ó. Aqui, ó. Tá vendo? Essa parte ficou aqui, tá? E o fundo, eu colei ele todo aqui para dentro. Para dentro, não. Para o fundo do pote, ó. Para ficar com esse acabamento aqui. E aí, nessa parte de cima aqui, a gente vai cortar o excesso. Tá. E aqui é a mesma coisa. Com uma tesoura, você vai cortar o excesso aqui, ó. Do TNT bem certinho aqui. E aqui, na hora da curva, o ideal é você vir com uma tesoura menor e vai fazendo aqui a curvinha. Assim, bem com cuidado, para ficar assim, ó. Mais certinho aqui, ó. Tá vendo? Ficou assim. E aqui, nessa parte aqui desse círculo aqui, também nós vamos cortar aqui esse meio. E aí, uma tesoura de ponta fina, vamos fazer um furinho aqui no meio. E daí, o ideal é você cortar, assim, ó, vários cortes. Uhum. Assim, ó, vários cortes em volta. Para poder fazer o arco. Para ficar assim, ó. Tá. Tá. Aí você vai conseguir fazer. Para tirar as rebarbas. Eu vou te pedir dois minutinhos, Ana. E aí, enquanto você corta, porque a gente já viu como é que é, aí eu volto para você continuar a peça, tá bom? Combinada, combinada. Tô amando, né? E olha, tá boa a transmissão dela, peça bonita, prática, baratíssima, né? Isso tudo conta muito, isso tudo faz diferença. E aí, organiza a casa. Já imaginou você fazer vários potinhos desses? Você pode ter no armário, nem precisa ser armário, você pode ter prateleira no quarto da sua filha, fazer esses potinhos para organizar calcinha, meinha, tiarinha, super legal. Pensa nisso. Agora aqui, Ana Rogéria, vamos lá. Você já cortou do outro ladinho, então a gente já tem a caixinha com as duas alças, certo? Que, aliás, essa caixinha tá combinando bastante com a sua camiseta, você percebeu? É mesmo. Não é? Tá parecendo, vai lá. Vamos continuar. Ó, então aí agora, nós cortamos, então, as alcinhas, né? E agora nós temos que fazer, assim, alguns acabamentos para ficar mais bonito ainda. E aí, eu vou fazer o acabamento aqui nessa parte aqui das bordinhas. E para fazer esse acabamento, eu vou usar viés. Você pode usar também com a fita normal, uma fita de cetim, ou alguma coisa para fazer esse acabamento aqui da parte de cim. Eu vou usar viés, que dá super legal. E o viés, ele é bem bom para você colar com cola branca. Então, ele cola bem. Só que esse meu viés aqui, ó, que eu tenho, ele é largo. Aí, o que que eu fiz? Eu cortei aqui um pedaço e dobrei ele novamente. E aí, eu fiz um viés menor, mais estreito, tá? E esse viés, eu vou colar ele aqui, nessa parte aqui, ó. E aí, para colar, é só vir aqui com um pincelzinho com cola branca. Aplicar a cola branca tanto de um lado como do outro. E vai colando esse viés. Ele é bem facinho de colar, tá? Tem que ter aqui um pouquinho de paciência, porque tem que esperar um pouquinho colar, tá? A única coisa que tem que tomar cuidado aqui na hora de colar é porque a cola branca, você vai ficar com os dedos cheios de cola, né? E aí, pode ir para o seu tecido, né, do viés e acabar manchando. E aí, fica mais difícil. Então, é só você fazer assim, ó, bem devagarinho. E vai colar tudo em volta aqui dessa borda. E aqui, nessa parte, que eu vou colar só mais esse pedacinho aqui. E vou mostrar aqui, ó. Aqui, você vai passar o viés normal também. E nesse meinho aqui, ó, tá? O que que nós vamos fazer? Vamos cortar um pedaço. Aqui, ó. Um pedacinho do viés. E também vamos colar ele aqui por dentro. Pra ficar mais caprichado ainda e mais bonito, né? Passa cola. Então, a gente tem que passar cola por dentro também. Porque o viés tem que fazer a volta da borda aqui do pote. Ó, colocamos assim. E aí, é só dobrar o viés que ele vai ficar aqui, ó, setinho. E vai ajeitando com cuidado, né? Tem que esperar secar um pouquinho. E vai acertando, tá? Isso aqui também tem que ter, assim, aquela pacienciazinha pra fazer. E depois de colocar tudo em volta, ele vai ficar igual a esse aqui, ó. Olha como é que ficou esse aqui, ó. Uma lindeza, gente. Perfeitinho. Acabamento muito lindo, Ana. É, ó. Ficou aqui, tá? E aí, o fundo aqui, ó. Eu peguei um pedaço de EVA preto e colei aqui, ó. Pra ficar com acabamento melhor, tá? E aqui por dentro, esse pote é daquele... Aquele transparente ficava mostrando aqui aquela dobra aqui do TNT. E o que eu fiz? Coloquei também o pedaço de EVA preto por dentro. Ó. E ficou assim, aí você pode pôr lacinhos, pode colocar flores, aí pode caprichar do seu jeito. Esse aqui, ó. Eu peguei um lacinho e fiz aqui, ó. Do próprio viés que eu cortei e eu coloquei aqui, ó. E aqui também coloquei o fundo aqui em azul, ó. Pode fazer de tecido também o fundo. E aqui eu não coloquei nada por dentro, porque ela é daquela branquinha. Então, nem precisa colocar. Muito joia. Olha, eu gostei. E aí, eu não sei se você ouviu a minha ideia de fazer isso pra organizar quarto de menina. Também fica muito legal. Fazer esses potinhos pra organizar as coisas na cozinha. Vai colocar os temperinhos ou aqueles saquinhos que a gente abriu. Coloca tudo organizadinho nesses potinhos. Deixa o armário organizado. Olha que trabalho bom agora, turma, que tá aí na pandemia pensando... Ai, o que eu podia fazer pra ocupar a minha mãe? Olha essa, gente, que máximo. Essa aqui dá pra pôr ovo aqui dentro. Muito legal. E cada um de os ovos aqui, aqueles ovinhos brancos aqui, uma gracinha. Tá muito joia. Bom, muito obrigada, Ana. Foi um prazer recebê-la. Que você volte outras vezes. Parabéns pela primeira vez aqui no Vida Melhor. E ela fez uma aula maravilhosa, hein? Show! Vou passar seus contatos aqui pra turma. Obrigada, Cláudia. Tchau, um beijinho pra vocês. Tchau. Gente, a Ana, ela tá no Instagram como mostrando como se faz. Entra lá nesse Insta dela, que é o máximo. Mostrando como se faz. E ela tem um canal no YouTube que é o Mostrando como se faz, pra você grudar lá e aprender um monte de coisa. Vou mandar um beijo aqui, olha, a pedido do Adilson... A Dilson Dida Silva. A Dilson Dida Silva. Acho que é assim, no Instagram. Ele pede pra mandar um beijo pra mãe dele, dona Dirce Bustos, de Marília, que vê o programa todos os dias. Um beijo bem carinhoso pra senhora. Tudo de bom, viu?